A piada que você recebe no seu telefone. Piada pronta. Ah, é demais isso. Você tá preso. Não, amor, saudade, eu não sei. Ficou aliviado, hein? Eita, caralho. É bom demais, olha a cara do policial. E o outro comemorou junto, o policial lá. Parabéns pela atuação. Piada pronta, a piada que você recebe no seu telefone. Boa demais. Olha lá, olha lá, olha lá. É muito boa. É o dia de visita na prisão. Não, amor, saudade, amor, não. Ele se vê muito bom. É muito bom, tem visita íntima. Ele morrendo de saudade. Super morrendo de saudade. Eu acho que o policial consolou a mulher do preso depois. Qual policial? Aquele mais escurinho do fundo lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. E agora... Voltou. Eu tava pensando aqui. Olha lá, olha lá. Deixa que eu cuido dela. Fechou a porta. Essa não tem fala dele, você podia fazer essa aí. Eu posso fazer. Eu sou um ótimo ator, cara. Eu e o Chapo. Essa não tem fala, você podia fazer. Muito legal essa, muito legal. Muito legal. Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu. Então o que a gente tem de fazer? Quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube, da RedeTV, que você vai ver isso e muito mais. E compartilha pra galera lá, hein? Valeu.